Quando não é o japa, é ele agora. Nossa senhora, dois carmas. Qual é? Vou começar no ouvidinho dele pra bater o senhor também. Ah, não, olha o outro pra bater agora. Rafael. Eu vou bater, mas e aí, quem vai entrar? Não, não, vai ser um, vai entrar dois ainda. Lindo seu short, não é? Se entrar outra Manu aí, né? Pelo menos trocamos, né, o Digão pela Manu. Olha, Digão, não tem nada com o outro, mãe. Já careca, feio, grande, tatuado, homem. Pelo menos ele pagou o show no latino. Ele ou já? Não, já, pra agora a gente ver qual show que ele vai pagar. A galera é maldosa. Nossa, ele tá demorando muito, falaram que era em instante. Show, não tem mais. Tô comendo muito a noite, faz igual. É ainda mais massa. Aonde que tem massa? Pá, comei pizza de noite, imagina, velho. Nossa, pedi pra ele, vou dar tudo. Ficou uma pocheta. Tô em óculos mesmo, comei bom bicho. Nossa, eu não gosto. Bom, eu vou tacar como na academia. 45 de braço, eu tô com 42 aí. De pão. Pão gordura, olha lá, olha lá. Não tem uma aveia no braço. Ainda faz a mãozinha. Beto de Zolimpia, muito bom. Vou te esperar. Fecha a camisa, fecha. Não, vou assim, não acho que ela vou abrir ainda. A gente encontrou alguém famoso lá, cara. Quem vai vir com quem? Aquela guria devia ser famosa de hoje. De ver. Famosa é quem? Ela é bonita. Não é famosa? É famosa. Já vi ela na época que ela era modelo. Eu não trabalho lá em teste. Era bonita, mas mó olhão, mó carão. Será que aconteceu alguma coisa com o Rodrigo Faro? Tinha gato. Claro que não, cara. Vamos mudando às vezes de tarde, né? Imagina mandar o Rodrigo Faro de tarde pra cá, no sol do meio-dia. Não, primeiro era do que o Rodrigo Faro. Viu o peso, pode vir de noite também. É, nada contra o patrãozinho, mas pô. Onde é mulher, mas... Pô, uma gata. Só cueca, cueca, cueca. Olha, pô, uma pô. No ano que vem, pô. No ano que vem. Na próxima Diana Rickman. Diana. Aí, mano, Joana. Falei do aniversário de um aninho, né? Desacreditei. Ana Joana, depois, mano, a... Pô, imagina, eu lá tô preocupado com comer docinho. Tá mal, vai? Já vou preparar pra ti o remedinho. Quê? Vou preparar o remedinho pra ti já, estômago. Laxante? Não vai vomitar na minha cama, hein? Boa janta, boa janta aí, Thiagão. Boa janta aí, Lucas. Comba, nu. Ah, é, se divirtam, te urmo sem briga. Divirtam, sei lá. Sem guerra de pizza. Bavinhozinho cai bem, né? Vai ser guaraná. Tomara, né? Pra dar uma... Água. Vai beber, Guaraná. Água. Boa janta aí, Ray. Se tiver vinho, vem um bêbados. Cuidado pra não passar mal, viu? É, traga uma garrafa pra nós. Nath, cá, boa janta. Vou jantar. Não como muito. Lembrem da gente. Tchau, se divirtam. Beijo, beijo, beijo. Tchau, bom apetite. Casa é nossa! Que merda, caralho. Ah, não, 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 não. Aí é a curiosidade com os animais. Nem vamos olhar. Duvido que não. Fica aqui com a água na boca, olhando. Tá uma graça de ir aqui. Nos ajudado, no vinho da leite. Ah, vai embora. Não, você precisa de aqui. Vou sujar todos os pratos que tiver ali. Só aparecer de plano de fundo com o copo não tá no vinho da cama. Tem vinho, moleque, que merda. É, tem? Tem. Não, é suco. É suco? Ah, quatro pizzas. Não tem nome em pizza. É brotinho, é brotinho. É brotinho. Falou. Tem feijão? Tem feijão, cara. Vou pegar o arroz. Ih, é pizza pronta? Quer feijão? Bota feijão. Ah, bacana, está aí. Uhum. Não tem vinho. É suco de uva. Porra, eu pensei que fosse vinho, cara. Fazer companhia pra manozinha. Olhando aqueles bunda-moles ali. Não todo mundo bota a cadeira aqui e fica olhando pra lá. Só quatro pizzas, vai dar nem um pouquinho de outros aquilo ali. Se alguém te bater assim, tu revidaria? Não. Não? Não, tá me sério. Vai, eu não sei. Eu acho que eu ia sair. Eu não. Eu acho que eu ia agir instantâneo, Flavinha. Tum, pum, sabe? Quando eu vi, você já tava na rua. Já tava assim, ó. Sério, já tinha dois me arreastando. Não, sério. Eu não, tá me sério. Eu diria, não. Eu nunca bateria, eu acho. Acho. Teria na pessoa nível que a pessoa tivesse provocação comigo. Agora. Mas a pessoa é em cima de ti. Tá, eu não entendi. Nossa, não, mas eu não olvidarei. Ah, eu não sei. Eu não, eu não assegundo de mim. Eu acho que eu ia ficar tão assustada também. Ah, eu ia pirar a cabeça. Olha, Flavinha, tua cabeça é muito rápida. Tá na minha cor, tua cabeça. Tua cabeça na maldade é muito rápida. Aham. Tua cabeça na maldade é muito rápida. Por que isso? Eu penso. Ok. De que? Fala mais. De que? Eu não lembro. Eu não lembro. Tua pizzaria, doutor Mica. Fala pra pensar bem baixo, minha filha. Pensa rápido. Pensa rápido. Mas... Foi num mal dia. Num mal dia. Eu não acredito que o diabo foi expulso, meu. Mas isso vai dar uma moral pra ele no que ele faz, sabia? Sério, eu dei mimiá. Quê? Repete. Isso vai dar uma moral, sinceramente. Sabia? Eu dei mimiá. Ah, tá. Não duvido que isso aí dê. Isso aí, cara, não aceita as coisas. Mas sabe o que eu tô pensando? A parte que eu fiquei vendo assim é que mais se importaram muito de os dois votos das boninhas do que ter a gente como amiga. Porque pra eles é o outro tiro no pé. E aí... Se eles afastaram da gente, nem... Eu não sei o que pode acontecer. Não, mas eu acho que é porque ele tava num dia ruim. Acho que ele vai ficar de boa com a gente. Ele vai ficar de boa com a gente. Porque tava num dia ruim. Mas eu fiquei muito triste. Eu sou assim, quando eu gosto... Quando eu não gosto de alguém, eu simplesmente ignoro, assim. Não me importa. Mas quando eu gosto e quando eu brigo, eu fico triste. Com qualquer pessoa que eu gosto e que eu brigo, eu fico triste. Porque eu fui conversar com o carro e eu falei com o carro. As mesmas coisas que eu falei com ele. O carro entendeu? Me preocupa só uma coisa, nessa brincadeira. Depois de sair uma loucinha, não é? Sim. Eu tô... Rafa. Usou isso. É. Sim. Ah, que querido, viu? Que bonitinho. Ô, chefe. Tem um convite especial aqui. Ah, pronto. Deu corda. Que a Flávia, ó... Se quiser, vai num lugar especial pra ti. Fazer as pazes. A cabeça dela tá boa. Fazer as pazes. Fazer as pazes? Fazer as pazes. Você brigou com a gente hoje? Eu não. Brigou, sim. Vocês que brigaram. Deixa eu pendurar isso aqui lá. Peraí. Meu Deus. Viu? Que bonitinho. Não, obrigada. Não aguento. Derreto. Derreto. Agora essa casa virou um esconderijo de comida. É. Onde é que é o esconderijo? Não tá? Não. Onde é que é o esconderijo? Não, eu vi. Ai. Ai. Que aí? Não vou assistir. Tomou ainda? Ei. Tem um pedaço de steak também? Não, come comigo. Come aí, você. Senta aqui. Come, pra gente. Eu perguntei de que eu esconderijo nessa casa. É, essa casa agora é a esconderijo de comida. Eu perguntei de que eu esconderijo nessa casa. Onde você tinha guardado? Conte pra gente. O esconderijo secreto. Gosto de saber o esconderijo que eu vou lá. Eu dei o Thiago com os esconderijos. É. Os esconderijos. Abriu uma cortina, cara. Os caras tão comendo ali na nossa frente. Sério? Quatro pizzas. Suco. São mais meu bolo. É. A outra tá virando os olhinhos já. Não, você dorme tanto. Eu não sei o que eu quero. Eu quero que abrem a coisa pra eu me treinar. Eu tô no meio do treino. Mandaram a gente se recolher. Daí depois que eu treinava, eu dormia. Amanhã eu posso ter um dia normal, normal. Posso acordar a hora que eu tocar o sino da cama. Ô, chefe. Não gosto de jogar nervoso. Fiquei triste. Nossa, tu comou três vezes uma merda. Viu? Você tava assim. E por que tu fumou três massas? Tava. Eu tava... Aqui era só controle total do dano. A gente tem controle da tua vida. Por que tu fumou três cigarros? Vai ver. Ai, que novo coração que me dava. Cada hora que você ia fumar um cigarro. Não, eu tava... Não, eu tava... Quando eu não tô bem, cara, eu não gosto de ficar perto de ninguém assim que eu gosto. Não gosto de ficar perto das pessoas. Porque eu sei que eu não vou fazer bem pras pessoas. Então eu prefiro ficar mais de boa. Não, mas é ruim ver quem a gente gosta e ver que a pessoa que a gente gosta não tá bem também. Eu fiquei mal o dia inteiro. Todo mundo percebeu. Fazava triste, ninguém sabia por que, mas todo mundo percebeu. É ruim de não poder chegar perto de você e fazer alguma coisa, sabe? A gente vai sentir falta da cozinha, né? Nossa, eu tô querendo voltar a ser formiga. Não gostei do dia hoje. Eu só tenho o furor, mano? O furor. Eu só tô vendo quando a gente vem assim, sincronizada. Mas nem demorava a hora. Ele nem jogava. Não, eu tava... Tinha acabado de escutar a maior gritaria aqui dentro. Ah, eu não tinha me ligado que tinha... Trocando ideia com o Thiago. Sério, olha, a gente não ficou nem um pouquinho no dia hoje com você. Ah, não, muito bom. Mas eu não fiquei com ninguém hoje no dia perto de ninguém. Não tava precisando ficar mais de boa, assim. Ô, Deus, mas agora falando sério. A Lilian é doente, né? Ele é, cara. Ele tem problema. Ah, eu acho que é muito teatro também. Representar tem que ser muito inteligente, cara. Naquela hora que ele chorou ali, que ele chorou foi muito falso. Não, mas acho que é doente só porque, Flavinha. Ele é transformado. Tu não consegue interpretar tanto tempo e ele não dorme. Eu concordo com a Japa. Ele não dorme, acho que é doente. É, mas vou te falar que o povo dá muita corda pra ele. Nossa, o povo hoje deu corda demais pra ele. Principalmente a Carine. Não tem que bater boca. Se bater boca e ficar... Imagina você assistindo televisão. A gente tá em casa. Tem um loucão lá causando. Brother, eu ia deixar o cara até ver se ia sair uma pancadaria. Então, assim, não Deutrela, aí é só um louco. Deutrela é um louco que tá incomodando. E, assim, cara, tem 20 mil problemas na vida. Eu já sabia, cara, que ele não tinha pai nem mãe. Eu já sabia. Como é que tu sabia? Ah, cara. Mata-se verdade. O cara pra falar... Não, por favor. O cara pra falar das mulheres do jeito que fala, não tem mãe. Olha só, tu nem sabe o que eu ia comentar. O jeito que ele falou das mulheres, eu desconfiava que ele não tinha mãe. Ou não que ele já tinha, sabe o que? Sofrer algum abuso. Abuso sexual. Que a mãe poderia... A mãe poderia ser prostituta. Era dos programas. Eu pensei que se tu tivesse sofrido algum abuso. Outra coisa, ele também teve um relacionamento muito conturbado. Ele foi corno. Ninguém sabe, eu já tive que me corromper. Passei por cima dos meus princípios e tal. Ou ele já teve relação com... Com o homem. Com o homem. Mas às vezes sim, por dinheiro ou por... Já teve, cara. Sabe? Mas até aí, cada um com seus problemas. Ele falou isso? Não, falou que teve relação. Ele falou que já passou por cima dos princípios, por cima de um monte de coisa. Entendeu? Fez coisas que não queria ter feito e tal. Ele falou isso alto ou falou isso pra ti? Falou isso alto. Eu não escutei. Eu só escutei o negócio... Vocês já tinham saído do furô? A única coisa que eu escutei, naquele dia que ele gritou com a gente lá, ele fala muito mal da mulher. E... Daí, eu saí dali da piscina, daí comecei a malhar. Aí ele veio, tava eu e a Nath. Daí ele veio e começou a falar, não, é que você é um cara, não sei o quê. Eu falei, irmão, o que você tá falando, você não me conhece, velho. Você não me conhece. Ninguém aqui. Você tá aqui, ah, quase nada. Então, eu falei pra ele, hoje eu tô passando um dia de merda. Tô conseguindo ficar perto de ninguém e tal. Todo mundo tem seus dias aqui. Eu falei, só que vou te falar uma parada. O respeito demora a se conquistar. Você demora a conquistar o respeito das pessoas. Mas pra perder são dois segundos, velho. Então, tem que saber chegar. E a vida é assim mesmo. Ah, não tem ninguém. Eu falei, cara, mas no final da história você só pode contar com você mesmo. Às vezes tu vai contar com um amigo e um amigo não pode. Teus pais, pela lei natural, os pais vão falecer. A gente só pode contar com a gente na vida, velho. Saca? E é doidinho, cara. É doidinho. É foda realmente ver um ser humano agora. Vai ficar pelos cantos aí e tal, não sei o que. É meio doído. Só que assim. Aprendi com a vida também que se a pessoa te pede ajuda, você ajuda. Quando ela não pede ajuda, você ajuda. E aí Hoje em dia Se vier me pedir ajuda, eu até ajudo. Mas se não pedir Eu já troquei ideia com o Ray ali Mas fiquei puto com o Ray Você tá sabendo já da história? Pô, cuzão. Aí falou pra Nath assim Pô, Rodan é o maior cuzão Porque eu não tava indo lá bater boca com o cara Falei, irmão Primeiro Todo mundo aqui é grandinho o suficiente Todo mundo aqui já bateu boca Agora eu vou comprar briga Se ela estiver gritando na cozinha Eu vou lá pra bater boca com o cara Aí ele vai no furor Eu vou pra bater boca com o cara Que porra é essa, brother? Negócio aqui não sabe se defender Falei, existem algumas pessoas aqui Se eu botasse a mão Eu dava ele uma bolacha Nunca vai, mas você vai sair Foda-se, brother Foda-se Só que, cara, eu não vou ficar comprando Briga de todo mundo Por que eu? Por que que o meu papel aqui é esse? Todo mundo aqui é grandinho vacinado Por que que eu vou ficar batendo boca com o malandro? Ah, não E tem pessoas aqui que acham Que porque bate boca e tal Todo mundo tem que bater boca Não Eu, por exemplo, não sou assim Não Por que que todo mundo acha Que as pessoas têm que agir Como as pessoas agem? Pois é, justamente E cada um age de um jeito A do início A em cima do outro Não é em cima do muro A minha posição é uma Não quer dizer que seja certa Mas é a minha posição Se eu achar que está passando o limite A pessoa já não consegue mais se defender Aí eu vou tomar um mais bom E se tu achar que vale a pena Sabe por quê? E se for uma pessoa Que eu souber que vale a pena Porque tá me irritando ali, ó Mas ninguém tem que falar com a outra pessoa O que que deve fazer ou não Se deve fazer ou não E aí o que eu falei com ele é o seguinte Todo mundo aqui é grande E cuidado com tu Aonde você tá expressando a tua opinião Se tiver numa roda com um monte de gente A opinião dele vale pra caralho Saca? O cara fala no meio de uma galera Porra, dando mó cuzão e tal Uma galera vai comprar essa história Entendeu? Ele falou comigo Mas ele falou comigo até assim Não fique com raiva de mim, não Que eu sei que você gosta muito, não dá Eu vou te contar o que aconteceu Eu chamei de cuzão, não sei o que lá Eu falei isso com ele Falei que ninguém Cada um age Não, mas isso aí Só faltava essa agora, Bruno Não, mas é normal Eu falei Na hora que ele falou isso pra mim Eu falei, cara Eu tô muito mais puto Eu fico muito mais puto De escutar isso da boca de quem eu gosto Do que ver um louco desse aí Me falar uma pá de merda Porque um louco pra mim é um louco Agora uma pessoa que eu gosto Que eu respeito falar isso de mim Pra mim é mil vezes pior É mil vezes pior É, mas não é fácil assim também Mas ele gosta de você É, não, ele falou Ele falou, pô, vai da boca pra fora Eu falei, meu irmão, mas e aí A gente fica condenando aí Que o Sacra falava um monte de coisa Que botava pra fora na hora Esse malandro aí Estamos jogando mó pedra nele Porque ele tá falando um monte de coisa pra fora E aí, brother O cara inteligente e tal Vai ficar falando coisa da boca pra fora também? Então, porra, cara Tem que parar pra pensar nas coisas, cara Aí somou um monte de coisa pra mim hoje O bagulho foi louco O saco me fez bem, olha lá O Magação me fez bem Nossa, na hora que ele foi Bater boca com o Thiago, cara Nossa Falei, agora é a minha vez Ele vai vir Eu quentinho do saco De bater saco Falei, nossa, brother Não, não sei Eu achei engraçado Tem que ir assim, ó O cara ali, ó É bonitão É, mas escuta Mas aí que tá Olha só o que eu tô tentando pescar, tá Olha o que eu tô tentando pescar Ele tem um problema Muito mais sério Com a imagem feminina Daí pode ser a mãe Sim, sim, sim Ou pode ser também Também E ele tem uma imagem Pra ele, o ser que importa É o ser masculino Já reparei Daí ele falou, tipo assim Ah, porque o cara é bonitão Faz o perfil das mulheres Galã, não sei o que Tá quieto na dele Tá quieto na dele Pô, tô passando um monte de dia de merda Ele não consegue ficar perto de ninguém Não, não E daí quando ele explodiu Mas pra cá ele bem assim Ainda assim Eu não quero, né Eu já decidi Eu não quero mais nenhuma mulher Eu não quero mais nenhuma mulher aqui Mulher não adianta É um ser que só Pra foder, não sei o que Então resumindo a história Ele tem uma relação Ele tem uma relação muito escrota Com a mãe Ele tem uma A figura feminina pra ele É o fim de avárdia É escrava Não, e tu viu o negócio da comida ali Que eu quando tava com a comida Olha, eu tô juntando as peças Quando ele comia Ele falava assim Nossa, vai ser uma boa mãe Na cabeça dele mãe É que provei comida Entendeu Muitas peças pra ele ir com a mãe Não, ele falou Pô, meu sonho Não sei o que Eu era da marinha Era meu sonho Era a coisa que eu mais quero na minha vida Aí Fui comprar a briga de não sei quem Fui expulso da marinha Até que ponto isso aí é verdade ou não Não sei, cara Mas É aquela história, meu irmão O problema é que todo mundo tem também O problema é que todo mundo tem Não dá pra perder Como o Sacra Não dá pra perder A linha e falar E agredir as pessoas Você quer exportar opinião Gritando Quer exportar opinião Beleza Agora Desde que não vá Diretamente Agredir uma pessoa Falar Isso aqui Eu vou te dizer Eu fiquei com pena Aquela vez chorando Fui falar ali Ele gritou e tal E vi que ele é meio fora da casa Mas eu vou te dizer Eu acreditei que ele já chorando Não, eu também botei fé Botei fé que ele Ele tava se descontrolando Assim Daí quando tava só a gente lá A japa E ele saia andando A japa A japa Sabe por quê? Eu acho que a relação dela Com esses caras lutador Que é tudo grandão Que é tudo Ah, não sei o quê E que no fundo é tudo Uma criança por dentro Então Quando você fala De determinada forma Com uma criança Ela desaba A japa dando uns toques Daqui a pouco Ele chegou perto Ela falou assim Você tá carente Não tá? Broda A hora que ela falou Você tá carente Aí desabou Bom, lógico Tô carente E tal Não sei o quê Aí você ia andando chorando Aí ela falou Tá vendo? Aí ele ficou chorando Desabando Um tempão Depois chegou perto Aí eu dei essa letra nele Assim A japa já namorou Cara, assim Cara A questão é Uma pessoa que, cara Sei lá A minha opinião Ainda respeito Minha opinião Ela que é um louco Eu acho que ele tem Problemas graves Sim Que tem, tem Só que Independente de mérito Ou demérito De qualquer coisa É uma pessoa que, porra No convívio na casa Durante um período de tempo Que a gente vai ficar aqui Pô, cara Não é agradável Pra todo mundo Não vai ser Não é agradável Pra ninguém Eu acho Não vai ser Então, assim Se eu tivesse Vendo televisão E esse cara Fosse pra roça Com uma outra pessoa Eu ia falar Ah, ah Deixa esse malandro aí Se tiver todo mundo Comprando a briga dele Todo mundo batendo Todo mundo batendo boca Cara Eu não ia falar assim Deixa esse malandro aí Deixa que já já Vai sair uma pancadaria Quer ver? É isso que eu ia fazer Eu assistindo Era isso que eu ia fazer Ou seja Irmão Não pode Na Ibope Você que tá mais perto da cara Troca essa ideia com ela Porque cara A cara não consegue se segurar Não Mas eu tava lá no lado dela Lá na academia Não tinha um segurar É igual a história Do tomo um soco E você tava falando pra Flávia agora Se eu tomo um soco aqui Não tapa Eu falei nervoso o joelho Ele me dá um tapa e ganha outro Eu posso ir embora Mas eu vou Não adianta Quando eu vi já vai bater E não sei se não continua Entendeu? Que alguém vai separar Só que assim Lá na coisa Ele tava assim Eu só paro Quando o nego me tirar de cima Porque eu já tô falando É, eu tô fudida mesmo Mas olha só Ele tava assim Falando aqui E ela assim Virando o rosto pra ele E ele pegava E sentava no step E sentava E tipo assim Meio que quase encostava E ficava na distância Seja um palmo assim Dela Pra irritar Porque ela ficava ali Não Sem falar Mas se eu falar Daí sim É que ele é Ele é bem irritante Sabe Ele sabe irritar Agora se tiver uma coisa Não sei como ele sobreviveu Com o fundamento Será que teve? Não é Teve Não sei se teve Mas até ele tá sozinho O problema dele não é sozinho O problema dele é com outras pessoas O cara não dorme e dá Sim Eu achei que quando ele entrou aí Que ele não sabia se tava confinado ou não O cara tinha mandado muita Hava E aí Hava